Acabe com várias doenças, fazendo quatro coisas por dia. Aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar quatro coisas que você deve fazer meia hora por dia, cada uma delas, para evitar várias doenças. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Já conte pra mim aqui abaixo nos comentários quais as doenças que você gostaria de evitar, quais as doenças que você tem medo de ter. Conte pra mim aqui abaixo nos comentários, já conte também pra mim de que cidade você está falando. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te explicar quatro coisas que você deve fazer todos os dias para evitar doenças, para melhorar a sua saúde. Cada uma dessas coisas, você deve fazer meia hora por dia, todos os dias. Num total de duas horas por dia que você deve se comprometer para melhorar a sua saúde e afastar doenças da sua vida. Você pode estar achando muito duas horas por dia. Mas você já parou pra pensar quantas horas por dia você gasta em atividades que não melhoram a sua saúde, não te fazem bem, no final das contas, horas perdidas em seu dia. Você já parou pra pensar sobre isso? Quanto tempo você desperdiça usando o celular ou assistindo programas na televisão que nem valem a pena, nem valem o seu tempo? Então, é possível que você tenha, sim, duas horas no seu dia para dedicar atividades que possam melhorar a sua saúde. Você já vai entender que isso é possível na medida em que eu vou te explicando quais são as coisas que você deve fazer. Vamos lá! A primeira dessas coisas que você deve fazer meia hora por dia é alguma atividade física. Bom, a atividade física depende daquela atividade que você tem mais afinidade. Pode ser uma caminhada, pode ser algum esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete. Pode ser a atividade que você mais gosta. Pode ser dança, pode ser ginástica, pode ser musculação, alongamento. Enfim, escolha aquela da sua preferência e se dedique meia hora por dia. Se você não consegue começar meia hora, tudo bem. Comece menos tempo, comece 10, 15 minutos, mas vá aumentando gradativamente o seu tempo de dedicação a essa atividade. É importante, sim, que você dedique a ela meia hora por dia, todos os dias. Acredite que isso é possível. Depende do seu empenho, da sua disciplina. Antes de começar a fazer alguma atividade física, converse com o seu médico para saber se você está em condições de fazer aquela atividade que você está pensando em fazer. Segunda coisa que você deve fazer meia hora por dia para melhorar a sua saúde e evitar doenças é você separar meia hora do dia para fazer atividades relaxantes. São momentos em que, por exemplo, você vai desligar o celular, vai colocar no modo avião, você vai avisar as outras pessoas da sua família que você quer ficar um pouco sozinho, sozinha, que você quer relaxar, quer fazer algumas atividades que te tragam alívio do estresse, da correria, do dia a dia. Então, nessa meia hora, você vai tomar um banho, um banho relaxante, você vai entrar em contato com a natureza, vai mexer na sua horta, no seu quintal, nas suas flores, você vai respirar profundamente, sentado ou deitado, você vai fazer aquilo que você achar melhor para você relaxar. Aquelas atividades que você sabe que te relaxam, que te fazem bem. Você pode escutar uma música, você pode dançar, você pode brincar. Enfim, escolha aquilo que você mais gosta para relaxar. Dedique meia hora do seu dia para fazer isso. Já completamos, então, uma hora. Falta mais uma hora do seu dia para você utilizar proativamente, então, para melhorar a sua saúde e evitar doenças. Próxima meia hora que você vai separar, você vai separar meia hora para estudar maneiras de melhorar a sua saúde. Então, aproveite meia hora do seu dia para ler, para assistir vídeos, para praticar, por exemplo, receitas de novos pratos, de novos alimentos que você sabe que vão melhorar a sua alimentação ou melhorar a sua saúde. Enfim, use essa meia hora para estudar. Seja nos meios que você mais prefere, seja vídeos, seja áudios, podcasts, livros. Procure na internet, em blogs, sites. Faça o que você achar melhor. Mas dedique meia hora do seu dia para o estudo, para o autoaprimoramento. Você pode estudar também. Pode ler a Bíblia, pode ler algum livro da parte espiritual. Enfim, escolha aquilo que você achar melhor. Um livro de autoajuda. Escolha aquilo que te faz bem, que te faz melhorar, que te faz aumentar o conhecimento sobre como você pode cuidar melhor da sua saúde, como você pode cuidar de você mesmo e das pessoas que você mais ama. Então, falta meia hora do seu dia para completar as duas horas de autocuidado, de autoaprimoramento, para melhorar a saúde e evitar doenças. Essa última meia hora vai ser gasta com o seguinte. Nessa meia hora, você vai se conectar com alguma pessoa, com algumas pessoas que te façam bem, que te deixem bem, que te deixem alegre, calmo e feliz. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser um amigo, uma amiga. Enfim, se conecte com essa pessoa ou com esse grupo. Pessoas que te levam, que te fazem bem, que te fazem pensar em como você pode melhorar a sua vida, o que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Lembre daquela frase, me diga com quem você anda, que te direi quem és. Então, o seu objetivo é se tornar uma pessoa melhor? Então, se conecte com pessoas que te façam pensar nisso, que te façam, que te deem ânimo, entusiasmo para se tornar uma pessoa melhor. Pode ser um grupo da igreja, um grupo da sua orientação espiritual, pode ser um grupo de meditação, um grupo de yoga, um grupo de autoajuda, um grupo de voluntários, pessoas que se preocupam em melhorar a condição de vida dos outros, dos animais, da natureza, enfim, se conecte com uma pessoa ou com um grupo que te leve, que te faça uma pessoa melhor. Pode ser que seja necessário você se conectar mais com o seu cônjuge, você precisa melhorar, você precisa qualificar a relação, você precisa olhar olho no olho, ter uma conversa olho no olho, meia hora por dia, uma conexão mais íntima, mais próxima, mais amigável, mais feliz. Escolha, veja na sua vida o que é mais necessário e use essa meia hora para se conectar com pessoas, não através apenas de sites, de redes sociais em que você não tem uma interação direta com alguém. Tente se conectar, se for possível, presencialmente e só se conecte online se a parte presencial não for possível. Isso vai fazer a diferença. Essas duas horas, essas quatro atividades do seu dia vão fazer a diferença para melhorar a sua saúde e evitar doenças. Basta que você pratique, que você acredite, que você é capaz de melhorar a sua vida e melhorar a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas orientações, deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você mais ama. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, informações estão aqui abaixo na descrição. Outros vídeos sobre saúde também estão aqui abaixo na descrição. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!